O meu casamento está de volta. Oi, tudo bem? Tudo bem? O meu casamento volta, viu? Quem achou que eu estava solteiro assim, irmão? Tudo bom? O meu casamento volta amanhã. Não acredito. O meu casamento volta amanhã. Você é mais bonito no stories, mas ao vivo você é mais, eu não sei. E eu? Você? Do limão não. Tem. Pronto, do limão. Pronto, certinho. Obrigado, viu? Nada. Tem um solzinho não, né, amiga? Tem como ligar um solzinho? Eu vou ver se a amiga consegue ligar. Num bom, num ruim, querido. Malu já bateu um bom 5 milhões dela. Todas as mulheres a favor dela. Entendeu? Por isso que ela está se achando lá em cima, querido. E no vulco do tumulto. É. Entendeu? Se eu estacasse no coração de alguém, vai me marcar. Tem 4 anos com essa pessoa, né? Tem. 4 anos. 4 anos. Teve um arroba que ele botou bem embaixo nos comentários. A foto me dava comentário. Não dá. O Android não fica. Quem você ainda fala com essa pessoa? Que sou péssima. Eu falo. Ela está aqui. A Malu disse que não é para me dar o arroba, não. Disse. Disse a pronta e ainda ganha presente. É. Agora eu fico falando sério. Não, amigo. Se Deus tocar no seu coração. Faça uma enquete. Abre o povo. Vai, vai, vai. Eu vou por ela. Mas eu estou achando ela até de boa, viu? A Malu que eu conheci. Desse jeito. Você viu o arroba de mim? Ah, eu não sei se esse povo vai querer seguir não, amigo. Não é momento não, macho. Você está errado. Você quer... Mas é para dar um âmbito, para mudar também. Olha. Vai no psicólogo, viu? Ah. Você é cabeça dura, né, macho? O que é que você quer da vida, hein? Uma rouba. Eu sou muito vagabundo. Eu sou separado. O que é que você quer da vida? Eu quero uma rouba. É dele. É dele. Você acha que eu mereço uma rouba? Com certeza. Pois deu o seu. Quero não. Não venha não. Não venha não. Não, não venha da rouba não. Não venha do seu seguidor. Você acha que eu mereço uma rouba? Infelizmente, não. Saia. Vai ser despedido. Vai ser despedido. Como é o nome do Dom aqui? Por que você acha que ele não merece? Sei lá. É muito estranho ele. Olha quem falou. Cabeça de martelo. Olha. Passado. Passado estou eu.